Mudando um pouco de assunto, já iniciaram as atividades musicais ofertadas pela Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa. Na reportagem de hoje, vamos entender como estão sendo realizadas as aulas de violão do Programa Social do Poder Legislativo. Por aqui, aprender a tocar violão é novidade para todos. Para o pequeno Vitor, a vida não tem graça sem música. A música, a gente canta, a gente sorri, a gente chora, a gente sente amor por a música. E sempre a gente tem que ter música na nossa vida, por causa que sem música a nossa vida não tem graça. A música é, sobretudo, uma forma de expressão e a base para aprender sobre os instrumentos. E já que o momento é para aprender, os alunos da primeira turma de violão do curso ofertado pela Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa estão tendo a oportunidade de entender mais sobre um dos instrumentos mais populares do país. A paixão da Alexandra pelos instrumentos e a música vem de outras gerações. Espero muito poder aprender a tocar violão, para poder tocar as músicas e eu cantar, poder cantar junto, tocar no violão. Para compreender as notas musicais, melodias, arranjos e, principalmente, os compassos, as atividades iniciais envolvem muita teoria. O conhecimento é fundamental para aprender a base do instrumento. Essa parte da iniciação musical é de extrema importância para que o aluno se familiarize com a parte teórica do instrumento no qual ele vai aprender. Justamente para que o aluno chegue na primeira aula prática, fique perdido com a linguagem, com o instrumento, com o novo conhecimento. Então, nós decidimos fazer essa iniciação musical para que ele se sinta bem e familiarizado já quando começar a prática do instrumento. Além de violão, as atividades musicais envolvem ainda aulas de coral e musicalização. As aulas ocorrem sempre às sextas-feiras, das 8h às 11h da manhã e das 14h às 3h30 da tarde.